Olá, boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo e aqui você sempre fica bem informado. E olha só, o Tribunal de Contas da União autorizou o leilão de Congonhas e outros 14 aeroportos brasileiros. A operação, que está prevista para agosto, pode arrecadar mais de 7 bilhões de reais. O aeroporto mais movimentado do país vai poder ser concedido à iniciativa privada. O Tribunal de Contas da União aprovou o leilão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de mais 14 terminais. A sétima rodada de concessões está prevista para acontecer na primeira quinzena de agosto. O Ministério da Infraestrutura prevê que a concessão deva atrair 7 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos privados, com as obras de melhoria e de expansão dos terminais. Os aeroportos serão divididos em três blocos. O primeiro, liderado pelo aeroporto de Congonhas, tem outros 10 terminais em três estados. Integram esse bloco os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. O segundo bloco é composto pelos aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, destinados a aviões de pequeno porte. E o terceiro bloco engloba aeroportos de duas capitais da região norte, Belém e Macapá. O TCU também aprovou o leilão de linhas de transmissão de energia elétrica em três estados, previsto para acontecer no final deste mês. A concessão está prevista para gerar mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados e receitas anuais de cerca de 2 bilhões de reais. E o produto interno bruto, o PIB, do Brasil, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi divulgado pelo IBGE. O setor de serviços avançou e contribuiu com um bom resultado do PIB do primeiro trimestre. A economia brasileira cresceu 1% nos três primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, totalizou 2 trilhões e 200 bilhões de reais no primeiro trimestre. Na comparação com o mesmo período de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Este é o terceiro resultado positivo depois do recuo no segundo trimestre de 2021. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. Além da alta no setor de serviços, também houve um aumento na indústria e uma queda na atividade agropecuária. O bom resultado do primeiro trimestre e indicadores antecedentes positivos nos últimos meses tem levado a uma previsão para cima das projeções para o crescimento da economia em 2022. Analistas apontam para um avanço do PIB acima de 1% no ano, enquanto o governo estima uma alta de 1,5%. E o número de matrículas nas universidades federais caiu pela primeira vez depois de 30 anos. As dificuldades financeiras dos alunos, a inflação e o corte de bolsas de estudo são os principais motivos. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil registrou queda no número de matrículas nas universidades federais entre 2019 e 2020. Passou de 1,3 milhão para 1,2 milhão. Os dados do Censo de Educação Superior também apontam recorde histórico de trancamentos de matrículas de 270 mil. Em parte, diminuição também é explicada pela redução dos investimentos nas instituições. No período, as federais receberam R$ 5,7 bilhões para despesas essenciais, como água, luz, segurança e limpeza. Em 2011, por exemplo, foram destinados a estas mesmas despesas R$ 12 bilhões. Por conta disso, outros setores tiveram que remanejar seu orçamento. Foi o caso da verba aplicada para auxílio permanência, que envolve custos dos estudantes com transporte, alimentação e moradia. O valor disponível caiu de R$ 213 milhões para R$ 197 milhões. E o número de alunos com algum tipo de apoio social também despencou, passando de R$ 311 mil para R$ 233 mil, o menor desde 2014. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior destacou que as universidades públicas do país tiveram queda de 18,8% no número de estudantes que conseguiram concluir a graduação. Por outro lado, as instituições privadas de ensino superior registraram aumento no número de ingressantes, passando de 80% do total das matrículas em 2020. Além disso, mais de 50%, 53,4% deste ingresso aconteceu no ensino à distância, com mais de 2 milhões de estudantes. E a dengue não é um problema só para o Brasil. Autoridades peruanas intensificaram as estratégias de prevenção contra o mosquito da dengue. O cemitério de Nueva Esperanza foi esfumaçado para evitar a proliferação do inseto transmissor da doença. O gigantesco cemitério de Nueva Esperanza, em Lima, foi tomado por fumaça. Autoridades buscam erradicar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, diante de um novo surto da doença endêmica da América do Sul, que já matou cerca de 30 pessoas no Peru este ano. A aparição de casos que estão começando nos força a tomar ações imediatas. Por isso, estamos realizando ações preventivas antes que isso comece a aumentar, atacar os potenciais criadores do Aedes aegypti. Esta intervenção também vai ser realizada em outros lugares que forem reportados casos. Os casos notificados de dengue superam os 26 mil em todo o país neste ano e as autoridades iniciaram uma campanha de conscientização da população da importância de não deixar água nas flores das sepulturas. Instalado sobre 60 hectares de terra e com mais de um milhão de tumbas, o cemitério de Nueva Esperanza, também chamado de Virgem de Lourdes, foi aberto em 1961. Autoridades afirmam que o local recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano. Olha, e antes de encerrar essa edição, eu gostaria de lembrar que a Igreja Internacional da Graça de Deus de Pernambuco está fazendo uma campanha para arrecadar alimentos. Os mantimentos serão doados para as vítimas das chuvas que atingiram o Estado. O pastor Lucas Andrade agora dá mais detalhes para quem quer ajudar. A fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz que nós não devemos amar apenas em palavras, mas em obras e em ações. Então, justamente isso, as pessoas estão sofrendo lá fora e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos fazer alguma coisa. E Deus nos chamou não apenas para falar, mas Deus nos chamou para poder agir. E nós, a Igreja, estamos nos mobilizando. O pastor Guilherme de Mello, nosso líder estadual, está mobilizando, divulgando nas redes sociais, divulgando na rádio, na televisão, para que as pessoas possam trazer alimentos, trazer materiais aqui para a Igreja, para que a gente possa estar suprindo a necessidade daquelas pessoas que não têm. Essa é a vontade de Jesus. Jesus sempre teve compaixão naquilo que ele fazia. Quando ele olhava as pessoas sofrendo, ele não suportava ver as pessoas sofrendo. E assim, nesse mesmo espírito, temos que ser nós a Igreja de Cristo. A forma para ajudar é que você pode vir diretamente aqui na nossa sede estadual, na Avenida Cruz Cabuga 165, no bairro de Santo Amaro. É aqui o endereço da nossa igreja, próximo ao Parque 13 de Maio. Ou você pode também, se quiser ter alguma dúvida, ligar para o DDD 81 397 7415 ou para o WhatsApp da igreja, DDD também é 81 9594 9139. E é importante todo mundo participar. Se você puder, ajude também. E essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!